Uma cerimônia emocionante marcou a posse das novas presidentes da NAMAT Brasil e NAMAT São Paulo. Depois de sete anos, Séris Maltzbin deixa o Executivo Nacional para Clarice Schuchman Joseph. Quem fica com a presidência de São Paulo é Leonor Simonovic. Veja agora como foi a posse. Exemplo de força e solidariedade. Essas são as mulheres da NAMAT que desde 1948 vêm fazendo um incrível trabalho social na comunidade judaica. A cerimônia de posse das novas presidentes da NAMAT Brasil e NAMAT São Paulo foi marcada por muita emoção e a certeza da continuidade do trabalho. Foram sete anos de presidência, na presidência. A NAMAT Brasil era em Porto Alegre e agora ela está voltando para São Paulo. E foi um desafio muito grande. Foram vários altos e baixos, mas eu acho que o saldo foi muito positivo. Eu agora deixo a presidência, mas eu ainda continuo como assessora. Vou trabalhar junto, ao lado da Clarice. Porque tu sabe como é que é? Uma vez na NAMAT a gente sempre é na NAMAT. Eu era vice-presidente, eu tocava o projeto Criança, que é uma coisa muito gratificante. A gente ajuda creches aqui, hospitais, é uma coisa muito interessante. E agora acrescentou mais coisas. Eu espero dar conta do recado e que realmente eu consiga fazer uma gestão bonita, tão bonita quanto a da Clarice. Nós trabalhamos muito com a necessidade de cada local e com a necessidade de cada centro, porque eles são muito diferentes por estarem distribuídos em todo o Brasil. A gente quer fazer mais parcerias e a gente tem a intenção de fazer eventos maiores, para que a gente possa fazer eventos de todos os centros, sempre em uma capital. A nossa ideia é juntar forças para fazer um trabalho maior. O evento contou com a presença de autoridades e lideranças da comunidade judaica, que além de prestigiarem a cerimônia, mostraram seu apoio e admiração pelo trabalho das mulheres da NAMAT Pioneiras. A renovação das lideranças é sempre importante, para que as pessoas não se perpetuem, tragam novas gerações, novas pessoas que possam assumir os encargos. Então é papel da Conib também prestigiar esse momento. A NAMAT Pioneiras é um dos movimentos mais importantes da mulher judaica e israelense. A mulher israelense e judaica teve um rol muito importante também no renascimento do nosso Estado, na luta por nossa independência e pelo trabalho que ela fez durante os dois séculos de diáspora, o trabalho incansável pela educação judaica, pelo lar judaico. Cada vez a mulher vem atuando mais no trabalho comunitário e a NAMAT é um exemplo disso. A NAMAT faz um trabalho no mundo inteiro envolvendo as mulheres, politizando as mulheres, trabalhando toda a questão da violência contra as mulheres. Então para nós ter uma organização sionista como esta, trabalhando em prol das mulheres, nos enche de orgulho enquanto cidadãos da comunidade judaica. As mulheres na comunidade judaica são o pilar mais importante, eu acho que o pilar principal da nossa coletividade, não à toa que se fala aí de Shemami, que é a mãe judaica que é conhecida no mundo inteiro. Eu tenho certeza que isso só vai fazer a NAMAT cada vez mais forte, cada vez mais presente em todos os locais de São Paulo e Brasil. É uma tradição de trabalho voluntário, de valorização da mulher e já passou pelo teste ácido do tempo. Então a nova liderança, tanto o Brasil quanto São Paulo, tem um desafio muito grande de continuar esse trabalho muito bem feito e com uma mensagem de vamos trabalhar junto e vamos fazer a diferença mais uma vez.